A coisa mais importante a saber é que há uma diferença entre trauma e estresse. Como gosto de dizer às pessoas, a vida é uma droga uma boa parte do tempo. Todos nós temos trabalhos e situações que são realmente desagradáveis. Mas no momento em que a situação acabou, acabou. O problema com o trauma é que, quando acaba, seu corpo contém a possibilidade de revivê-lo. Meu nome é Bessel van der Kolk. Sou psiquiatra, neurocientista e autor do livro The Bar Keeps It Score. Eu me interessei por traumas no meu primeiro dia de trabalho na administração de veteranos. 1978 foi o ano e a guerra do Vietnã terminou por cerca de seis ou sete anos. No primeiro dia em que conheci os veteranos do Vietnã, fiquei maravilhado. Eram caras da minha idade, que eram claramente inteligentes, competentes e atléticos, e claramente eram apenas uma sombra do que eram antes. Seus corpos foram claramente afetados por traumas e eles tiveram muita dificuldade em se conectar com novas pessoas depois da guerra. Naquela época, um grupo de nós começou a definir o que é trauma. E na definição de PTSD, escrevemos, essas pessoas foram expostas a um evento extraordinário que está fora da experiência humana normal. Uma retrospectiva que nos mostra como éramos ignorantes e tacanhos, porque descobrimos que essa não é uma experiência em comum. As pessoas geralmente pensam nos militares quando falam sobre trauma, mas pelo menos uma em cada oito crianças nos Estados Unidos testemunha violência física entre os pais. Um número maior de crianças é espancado com muita força por seus próprios cuidadores. Um número muito grande de pessoas em geral, mas as mulheres em particular, têm experiências sexuais que foram claramente indesejadas e que as deixaram confusas e furiosas. Portanto, ao contrário do que pensávamos inicialmente, o trauma é extremamente comum. Há muito debate sobre o que é o trauma até hoje. Mas, basicamente, o trauma é algo que acontece com você que o deixa tão chateado que o oprime. Não há nada que você possa fazer para evitar o inevitável. Você basicamente desmaia em um estado de confusão, talvez raiva, porque você é incapaz de funcionar diante dessa ameaça específica. Mas o trauma não é o evento que acontece. O trauma é como você responde a ele. Um dos maiores fatores atenuantes contra o trauma é quem está ao seu lado naquele momento específico. Quando criança você é mordido por um cachorro, é realmente muito assustador e desagradável. Mas se seus pais pegarem você e disserem, oh, vejo que você está realmente mal, deixe-me ajudá-lo. Essa mordida de cachorro não se torna um grande problema porque a base de sua segurança não foi destruída. Somos pessoas profundamente interdependentes. E enquanto nossos relacionamentos estiverem intactos, em geral, somos muito bons com o trauma. É uma experiência subjetiva, e o que pode ser traumático para você pode não ser para mim, dependendo da nossa personalidade e das nossas experiências anteriores. O problema do trauma é que ele começa com algo que acontece conosco, mas não termina aí, porque muda o cérebro. Grande parte da marca do trauma está em uma parte de sobrevivência muito primitiva do seu cérebro, que gosta de chamar de cérebro da barata. Como parte de você, ele apenas capta o que é perigoso e o que é seguro. E quando você traumatiza aquela pequena parte do seu cérebro, que normalmente é muito quieta, continua apenas mandando mensagens. Estou em perigo. Eu não estou seguro. Esse evento em si acabou, mas você continua a reagir às coisas como se estivesse em perigo. Estamos falando de sobrevivência. Estamos falando de permanecer vivo. E então algumas pessoas entram em luta-fuga ou, em um nível mais primitivo, o cérebro das pessoas desliga e elas entram em colapso. Você tem essas respostas automáticas que não são um produto de sua avaliação cognitiva, elas são um produto de seu cérebro animal tentando se manter vivo diante de algo que essa parte de seu cérebro interpreta como uma ameaça à vida. E o problema torna-se então que você não é capaz de se envolver ou aprender ou ver o ponto de vista de outras pessoas ou coordenar seus sentimentos com seu pensamento. As pessoas traumatizadas têm um tremendo problema em sentir prazer e alegria. Mas a questão central são nossos hormônios e nossos impulsos fisiológicos que têm a ver com a sobrevivência. Seu corpo continua se mobilizando para lutar. Você tem todos os tipos de anormalidades imunológicas e as anormalidades atuais e isso também devasta a sua saúde física. Muitas vezes, os problemas físicos duram mais tempo do que os problemas mentais. A outra coisa extremamente importante é o impacto da pobreza, ou o impacto do racismo, ou o impacto do desemprego. Existem outras sociedades que são muito mais experientes em traumas do que nós. Onde não há uma enorme quantidade de desigualdade de renda. Uma cultura como essa realmente olha para quais são os antecedentes de certas formas de patologia. Portanto, a grande questão é uma questão política. Como reorganizamos nossa sociedade para realmente saber sobre o trauma, para que as pessoas que crescem em condições adversas e extremas possam se tornar membros de pleno direito da sociedade. O senso de comunidade e de as pessoas estarem presentes umas para as outras é uma parte crítica da sobrevivência e do sucesso. Thank you. Obrigado.